Na sexta-feira nós somos convidados pelo secretário de mobilidade do Valjúnio, junto com a Valéria. Nós fomos em três lojistas lá, foi uma comissão representando os lojistas, e acordamos que iríamos tirar os veículos das calçadas. E nós fomos notificados pelo Ministério Público e temos um prazo para poder fazer a nossa defesa. E nesse intervalo de tempo nós decidimos que iríamos tirar os veículos para, posteriormente, depois da nossa defesa, tentar fazer um termo de ajuste de conduta, ver o que vai ser feito junto com a Prefeitura e junto com o Ministério Público. A intenção é fazer um acordo melhor, que fique benéfico com as duas partes? Sim, sim, nós queremos fazer um acordo melhor, mas dentro do que seja possível, dentro do que a lei nos faculte, dentro do que a lei nos permita. Queremos trabalhar de uma forma regular.